тепlar oi air tem um celular low Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Ok, ok. Mas ele vai lá? Ele vai lá tudo? Ele vai fazer isso. Não vai fazer isso. Você vai fazer isso? Não, bebê. Não vai estar aqui. Um beijo. Não vai fazer isso. Eu não vou fazer isso. Isso vai ser. Eu não vou fazer nada. Você tem muita coisa. Vamos fazer sozinhos do volume, Estamos fazendo aqui. Vamos para dentro comohã é bom. Olha, vamos fazer aqui ou não vamos fazer. Vai te alright? Vamos lá, vou aqui. Depois vamos lá que você Harold對不對 aqui. Quê não estáletável para os vingores? Quem 一ados vai fazer isso? Eu quero активir minha mãe. Olha Ly�, como vocês vão fazer isso. Olha que cara, Você vai ficar com isso? Não, não. Não, não. O que eu vou ficar com isso? Não, não. Muito menos. Eu sei que o papá vai vir aqui nos Estados Unidos. Escutei? O papá vai vir aqui nos Estados Unidos e vai no condom. Eu... Eu vou te dizer isso. Eu vou te cria. Seu que eu não escrevi para o outro jogo, papá? Explique-me. Eu vou te dizer. Meu chê. O outro jogo, o meu caca vai vir aqui. Pipe! Em mesmo tempo, o meu pibu vai vir aqui. Pipe! Por que essa? É uma pessoa passando na da minha fila, meu papá. Essa é uma pessoa passando por cima da sua espécie ou não me ensinou. Eu serei aqui. Como é isso? Olha que sucesso a todos vocês. Então você vai ficar com isso. Você vai ficar com isso? Não, não. Não é nada bom.